Fala pessoal, beleza? A gente tá nesse Maverick aqui e ele vai receber umas rodas novas, né? Vou colocar uma roda nova, tal, talvez gringa. Então a gente tava fazendo a medição de quanto cabe aqui na traseira desse Maverick. E as chances de quem tem Maverick ter o mesmo espaço é bem maior do que não ter o mesmo espaço, certo? Confesso que já peguei bitola de Dana 44 um pouco maior, um pouco menor, mas acho que essa receitinha aqui serve pra todo mundo que queira calcular a largura da roda traseira sem ter que mexer em lataria, nem mesmo aqui na abinha aqui, tá vendo? Você viu que eu coloquei ali o pêndulo? Tá vendo? Isso aqui é um pêndulo, né? Ó o parafusinho ali. Coloquei ali bem rente a aba do paralama, que é pra gente calcular a largura do pneu, né? Dali pra dentro. Beleza? Então, o que que eu fiz? Outro ponto que delimita até onde pode ir a minha roda é o feixe de mola, que ele é mais, essa parte aqui é mais pra dentro do que essa parte do paralama interno. Então, quem vai delimitar é o feixe de mola e esse nosso pêndulo. Coloquei outro pêndulo ali no feixe de mola, certo? E cheguei com folga, tá? Numa roda de 10 polegadas de largura, já é uma bela roda, eu gosto de 10 polegadas, eu acho uma bela roda. 10 polegadas de largura por 4,5 de backspace. Luciano, o que que é backspace? Então, vou explicar agora. O que que significa backspace? Backspace é a medida que a roda vai ter daqui, que é a face onde ela encosta na panela aqui, certo? Até onde? Até aqui. Seria nesse pêndulo aqui, tá vendo? É lógico que eu calculei, ela vai ficar mais ou menos uns 10 milímetros fora. Então, quando eu falo que a roda pode ser 10 polegadas com 4,5 de backspace, eu quero dizer que daqui até a aba traseira da roda, são 4,5 polegadas que eu quero. E daqui pra frente, 5 polegadas e meio. 5,5 com 4,5 dá 10, certo? É assim que a gente faz. Deixando essa gordurinha, que eu deixei tanto por dentro quanto por fora, a gente consegue fazer com que o pneu passe batido também, tá? Com relação a diâmetro de aro, essa medição serve também. Porque independente do diâmetro, quanto maior o diâmetro, lógico que o pneu vai ser perfil mais baixo. Enfim, se você quer saber quanto que cabe de roda no seu Maverick, acredito que dá pra 90% de chances de ser 10 polegadas por 4,5 de backspace. Beleza? Beleza? Então é isso aí, ó. Vocês sabiam que dá pra modificar a roda original também, né? Tem lugares que fazem isso. Inclusive, na nossa comunidade, eu, Hot Roder, tem um parceirão lá, cadastrado, que faz só isso. Beleza? Então é isso aí. Pêndulo na aba do paralama, pêndulo na parte mais pra fora da parte interna do carro, mede o vão, chega. É lógico que quando eu medir esse vão, daqui até aqui, deu mais, tá? Deu mais de 11 polegadas. Mas aí eu encaixei aí nesse meio, numa roda de 10 com folga pro pneu e com folga pra não pegar nem na aba do paralama e nem no fecho de mola. Coloca aí, 10 polegadas com 4,5 de backspace. Valeu, galera. Vamos colocar um sapatão no Maverick aí.